Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Snake Rivals, esse novo joguinho de minhoca, que velho, é muito legal, eu tava jogando, já vi que é muito maneirão mesmo E resolvi trazer pra vocês aqui no canal E velho, olha isso, temos várias cobrinhas maneironas para escolher Mas com isso eu tenho que ir jogando, jogando, conseguindo moedas, velho, olha isso, tem muita coisa maneirona pra jogar Tem como personalizar sua minhoca também Mas mano, vamos chegar de enrolação e vamos jogar que eu quero mostrar o jogo pra vocês Não se esqueça que esse jogo tá disponível para celular, Android e iOS Bora dar um play e bora jogar Modo clássico, vamos começar com o imã pra começar loucamente, foi lá O objetivo é ir vim catando as migalhinhas, bateu, quase Batei, matei a gigantona, meu Deus do céu galera, aproveita eu vou ficar gigantesco já Que sorte no começo dessa partida, meu Deus do céu Matei uma gigantona e já consegui mil pontos, caraca velho Ó, consegui mais uma vez Destruí outra boa Caraca velho E olha que legal, olha que massa o gráfico desse joguinho, velho É muito maneirão mesmo É, eu posso utilizar os itens que eu acho, ó Eu tenho o imã, acabou de acabar E também eu tenho o impulso que faz a gente correr E como todo joguinho maneirão de minhoca, a gente perde um pouco de massa Utilizando o impulso O que que eu fiz Ué, bestão, morreu? O que se eu tentar circular essa minhocona aqui? A Julia Só que quando eu corro, eu perco muita massa Então eu tenho que tomar cuidado pra correr, velho Não posso correr muito não Calma aí, vamos tomar cuidado pra não morrer Tá dando uma travadinha Porque o jogo é novo, então é normal dar aquela travadinha E eu tô em décimo segundo lugar 1.689 pontos Se você não é inscrito, se inscreva no canal E deixa o like no vídeo Pra me ajudar a trazer mais vídeos Desse joguinho maneirão Que com certeza eu vou trazer mais vídeos dele Caraca, peguei uma bola de fogo E também pra ajudar o canal a crescer Vamos jogar bola de fogo? Joga, joga, joga Não, 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 meu Deus Quase morri, que susto Achei que eu ia bater no duende ali No Papai Noel maneirão Caraca, velho Tô em nono lugar Que tô gigantesco E olha que legal que tá minha minhoca Lembrando que esse jogo tá disponível para celular IOS Não, eu morri Meu Deus, velho Eu queria continuar Não Eu morri mesmo Vou começar de novo com o Imba, velho Morri rapidão Eu tava gigantesco Foi lá, galera Meu Deus, cara Eu nem vi Entrou uma minhoca na minha frente E eu morri Mas vamos ficar gigantão de novo Vou aproveitando o Imba aqui Pra pegar bastante maçãzinha Já matei a bestona Cara, no início daquela partida Eu comecei matando uma gigantesca, velho Cheguei a mil pontos Mas já tô com quatrocentos Tá bom demais Não podia ter morrido Vacilei Ai, seu B Isso aqui é bom, fi Matei Boa Caraca Nossa, olha o gigantesco Nossa, mas eu vi que vai ser arriscado Olha que massa essa minhoca, velho Cuidado Caraca, velho Ó A Wings Ela é a quinto lugar, hein Nossa, eu achei que ela ia morrer Ela ia morrer Que massa Nossa, vira, 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 vira Cuidado Oitocentos e vinte e dois pontos Aqui, essa bola tinha que legal de pegar Peguei É o Fantasminha, velho Mas não sei o que faz tanto esse Fantasminha Ele, ah, ele fica meio invisível Então eu posso passar pelas outras minhocas E consigo pegar bastante massa Ó, tô com quase mil pontos Ô, louco, velho Eu morri Como assim? Nossa, velho Vamos voltar Mas peraí Eu vou sair e vou escolher outra minhoca Vamos em cobras É, e se eu escolher essa daqui E vou Personalizar ela Tá bom assim, né Vamos jogar com ela desse jeito Dá pra mudar a cor dela Cores Vamos deixar ela toda vermelha Boa demais Pronto Seleciona Bora jogar mais uma partida Vamos começar com nossa explosão magnética Cara, peraí Utiliza a explosão magnética Não vale nada Nem é tão boa, cara A explosão magnética faz a gente pegar todos os itens perto Olha lá, matei Só se tivesse morrido uma gigantona ia ser bom Agora desse jeito não é muito bom não Vamos lá, galera Ó, tem um lá com 5 mil pontos Bora pegar esse daqui É o imã Pega o imã que o imã é muito bom Olha o tanto que ele puxa, velho Puxa muito Eu tô crescendo muito, velho Eu bati Como assim? Eu bati na árvore Nem sabia que dava Vou começar com o imã, cara Já que eu perdi Bora lá Tô pegando tudo Tem que tomar cuidado pra não bater nas minhocas, velho Nossa, olha o tanto Olha o tanto Tem muita massa aqui que dá pra pegar com o imã Só que passa muito rápido O imã acaba muito rápido mesmo Mas eu vou conseguir 500, 600 pontos Beleza Velho, tem umas minhocas muito massa Mas a minha dessa cor é muito massa mesmo Vou vim de boa aqui, velho Eu vou conseguir chegar pelo menos em 5º lugar Caraca, vou Pega aqui, boa Quase eliminei O cara tá lutado de minhoca E é tudo player jogando É gente de verdade Ó, uma bestona bateu na pedra aqui Tinha que ser bestona, né Só que eu faço a curva e não bato Olha o tamanho O batalha eliminei a gigantesca Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Cuidado pra não morrer Peguei muita massa da gigantesca Que isso? Que isso que tá acontecendo aqui? Tem um portal ali? Que isso, velho? Entendi o que é isso Mas beleza Ó, tô com quase mil pontos Consegui eliminar uma gigantesca Então se você tá gostando do vídeo Deixa o like E se você não é inscrito Se inscreva no canal Nossa, coisa ruim Cara, vamos Beleza, consegui Eu tenho um anel Cuidado Não, velho Eu morri Caraca, velho Calma aí Vamos jogar mais uma partida É, vamos gastar 5 gemas Pra começar com o imã Cara, o imã é muito bom Vou usar ele depois Só esperar um pouquinho Você ganha muita massa Com os imãs, velho Eu tenho que ficar gigantesca Eu consegui chegar a 1200 pontos Naquela hora Cara, eu não sei se eu relaxo Essas plantas eu morro Isso que é o problema Caraca, velho Vamos lá, vamos correr Caraca, esse negócio corre demais Boa, outro imã Vamos usar ele tudo Pra pegar um monte de massa As maçãzinhas maneironas Ó, vamos chegar A quase mil pontos Ó, vou com o velho Olha, o cara Lebrou um monte de disquete Que legal Mil pontos Beleza Tô gigantão Use Eu que peguei o fantasminha Ó, bom fantasminha Que você passa no meio das minhocas Acabou Mil e dezoito pontos Não, velho Era pra eu eliminar ele Vamos ver se eu tenho mais Calma aí, velho Tenho Para Tô jogando mal Corrida de ouro Último sobrevivente Vence Vamos jogar o modo clássico Daí na outra partida Eu vou jogar os outros modos Nossa 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 Caraca Cuidado pra não morrer Meu Deus do céu Velho Peguei muita Massa Mesmo Nasci do lado De uma gigantona Que acabou de morrer Olha o tamanho Dessa Velho Tá muito gigantesca Cara Olha isso 31 mil Pontos Nossa Ela morreu, velho Não, não, não Cuidado Nossa Ela morreu Nossa Tá Tô com mil pontos Novamente Pelo jeito mil pontos É fácil, né Toda hora eu consigo Só sei que esse mapa Tá lotado mesmo De minhoca Cara Esse joguinho aqui Vai ser um grande sucesso Esse joguinho de minhoca Velho Lançou essa semana Esse joguinho aqui É muito maneirão mesmo Só que é bem difícil De controlar tua minhoquinha E tem uma minhoca De 33 mil pontos Olha o imã 1.200 Eu passei meu record Nossa Tô muito grande Vai, vai, vai Caraca, velho Vou chegar 2 mil pontos Vai ser meu novo record Vão pegando Vão pegando de boa Vão pegando Todas as maçãzinhas Eu vou chegar A 2 mil pontos Boa demais Gigantesco, velho 2.158 pontos Olha aquela minhoca Que maneirona Tem que tomar cuidado Dessas pequenininhas Ah, velho Como assim, cara Eu bati? Vamos jogar mais uma vez No modo clássico Pra gente finalizar Vamos lá Vamos tentar chegar 3 mil pontos Beleza Começamos aqui No mapa de gelo Cara, esse mapa É maneirão demais 414 pontos Beleza Tô gigantinho Tem uma Nossa Olha o tamanho desse cara Tem 34 mil pontos Como que esse cara Não morre? O segredo É ir pegando Aquelas bolotinhas Pelo mapa Que ela sai correndo Da gente Pra conseguir o imã E pegar um monte De maçãzinha Pra crescer E também matar As gigantonas Cara, mas tem que Tomar muito cuidado Com esses obstáculos Do chão O que você acha Você não vai bater E você bate Pega ela É o imã É o imã O imã é bom demais Cara, o imã É muito bom Olha aqui, cara Vai acabar com o meu imã Com as minhas Minhas maçãzinhas maneironas Nossa Pega, pega, pega Cuidado Matei Boa demais Matei Matei outro Meu Deus Caraca Nossa Que minhoca estranha Cara, que minhoca estranha Olha aquilo 1140 pontos Tô gigantão Nossa, mas tem umas minhocas Muito massa Nas próximas partidas Eu vou trazer Um monte dessas minhocas Maneironas, cara Esse jogo Promete demais Ele se chama Snake Rivals E, velho Eu vou jogar muito ele ainda Vou trazer muito ele aqui no canal Nossa, tem umas minhocas Muito gigantes Cobrona, né Não é umas minhocas É umas cobras Eu tô acostumado a falar minhoca Mas é tudo umas cobrona, né Que isso, cara Não, velho Travou eu rir Galera Seguinte, velho Esse jogo Maneirão Se chama Snake Rivals É muito legal mesmo E se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E deixa o like, cara Deixa o like Pra eu trazer mais vídeos Desse jogo aqui no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Obrigado.